Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a presença ilustre, você nem fala quem que é, né? Bruno, Fred, o que que prefere? Tanto faz, pode chamar de... Quem que tá aqui hoje? Quando eu dou entrevista é mais brunão do que Fred. Prazer, viu? Tranquilo. Queria agradecer já a NWB, que eu sou um canal afiliado, por tá, cara, cedendo aqui pra uma entrevista, primeira entrevista aqui do canal, e eu tô ligado que você, todo o canal, aliás, já viu, não lembro que entrevista que você falou? Que você é competitivo e você curte no canal que você aparece que fosse o vídeo que mais bomba, né? Sim, eu tenho essa mania. Se Deus quiser, vai ser, quem sabe, né? Vamos dar um jeito de ser. Tem que passar o do Neymar, que já deu 800 mil views ali. É? Então, beleza, vamos correr atrás. Mas o que que você fez com o Neymar? Negociação, porque é o meu canal mais de negociação, transferência. Entendi. Só falar Neymar Barcelona, filho, já era. Aí já ajuda, né? Já era, já era. Falando nisso, amigo do Neymar, né? Cara, amigo, amigo assim, por exemplo. Não, mas tem, não. Sei lá, ele, ah, terminou com a Bruna, falou o Fred, toma álcool, falar com você. Não, não é eu que ele procura. Mas jogou truco? Ele é o Neymar, meu parceiro. Sabe pra onde ele vai ou não? Cara, não sei, velho. Da outra vez, quando ele saiu do Barcelona, eu também apostei que ele ia ficar. É, fiquei bem surpreso com o Paris Saint-Germain. É porque assim, tipo, a gente é amigo, mas só que quando... Principalmente, não só com o Neymar, com qualquer jogador. Quando a gente tá próximo, assim, nos momentos que não é trabalhando, eu não fico falando dessas coisas, entendeu? Porque parece que eu tô querendo caçar assunto, parece que eu tô querendo caçar informação. Que encheu o saco, né? Pode estar enchendo o saco, né? É, ali não é meu objetivo, entendeu? Às vezes acha que você vai repassar pra alguém, a informação, não sei. Não, assim, eles confiam em mim, mas só que eu não quero ficar fazendo esse tipo de pergunta, entendeu? Porque eu sempre encontro eles nos momentos em que eles são pessoas. Já basta estar no jornal todo dia, né? É isso, velho. Então já tem um monte de gente enchendo o saco deles, eu não vou ser mais um, não. Eu não sei se você sabe, mas hoje o advogado dele tava lá no Camp Nou, na Barcelona. É mesmo? Jornais lá da Espanha, emissora de TV, tudo. Você acha que volta ou você prefere que ele vá pro Real? Você é torcedor do Real, né? Mano, eu prefiro muito que ele vá pro Real. Assim, tipo, como amigo, né? Se fosse, tipo, dar um conselho assim, não sei se seria uma boa ele ir pro Real por conta da história que ele criou no Barcelona. Pelo jeito que ele saiu, então, tipo, pelo jeito que ele saiu já teve torcedor que ficou meio pistola. E ainda aí pro rival, é complicado, talvez vai dar uma manchadinha na história dele no Barcelona. Bem de leve, assim. Mas, como torcedor do Real Madrid, pô, pra mim seria, mano, sensacional ver ele jogar lá. Ia ser lindo, né? Ia ser legal demais. É, ele o Hazard jogando lado a lado? Mano, não sei nem se ele o Hazard, ele e qualquer um ali, mano, ia ser muito da hora. Mano, ia ser muito da hora. Ia ser bom. Eu acho meio difícil ele ir pro Real, justamente por causa que você falou, aí, da história com o Barcelona, a torcida. Senão vai ficar, nunca mais ele volta pro Barcelona, né? Se ele for parar no rival, dificulta um pouco, né? Mas é um desafio bem novo, assim. Eu queria muito que ele fosse pra Juventus. É, eu também. Vê-lo jogando com o Cristiano Ronaldo seria incrível, mas acho pouco provável. Dos três aí, entre ficar Barcelona e Real Madrid, eu acho que o mais difícil é a Juventus. Eu também acho. Eu também queria ver. Porque eu sou fã do Cristiano Ronaldo. assistindo a sua entrevista, cara, eu imagino se eu fosse eu no lugar, nossa, cara. Acho que eu nem consegui falar com ele. Você ficou gago? Mano, eu achei... Deu aquela gaguejada? Eu achei que eu ia ficar. Achei que eu ia ficar, mas só que, tipo, eu tava, mano, há muitos anos me preparando praquilo, né? Então, eu já tinha treinado aquela entrevista 300 vezes. É, sonhado com ela, acordava, anotava perguntas, treinei sozinho no quarto, tem até no vídeo, inclusive, isso. E é verdade mesmo, não é montagem, não. Mano, eu não consegui dormir. Então, eu acordei e fiquei treinando todas as perguntas pra não ter erro. Então, eu tava bem preparado, não. É muito legal. E ele é gente boa? Mano, muita gente boa. É, porque pelo vídeo, super gente boa. Eu sou muito fã dele, sabe? Todos os momentos que eu tive com ele, acho que 95% tá no vídeo, assim, tipo, a única coisa que eu... Bem honestão. Não, é, mano, foi isso, tá tudo lá. Que ele se fez se sentir em casa, né? A gente registrou tudo, assim. Teve uma, duas perguntas que a gente teve que tirar por conta da assessoria lá que pediu, mas, mano, a maioria tá no vídeo. Porra, o cara é muito louco, aquela entrevista lá. Acho que é o vídeo que mais teve, viu? Do Desimpedido? Sim, sim, sim. Acho que tá chegando... 14, 15, não sei. Mano, acho que tá chegando em 20 já. 20 já? Se bobear, tá chegando em 20 mesmo. Caraca, mano. Tô com saudades, hein? Quem sabe eu não encontrei ele. E Messi? Hã? O Messi? Tem que ter o Messi. Tem que ter o Messi. Você encontrou com ele, né? Encontrei. Antes de um jogo ou foi depois do jogo? Não lembro. Foi antes do jogo. Foi antes do jogo? Antes do jogo. Mas foi numa situação totalmente diferente, assim. O Cristiano Ronaldo, ele sabia quem eu era, ele sabia que ia me encontrar, porque a Cleira já tinha falado com ele. O Messi foi tipo aquele negócio meio de sopetão, assim. Ele sabia que ia encontrar as crianças do Caioba, porque o Caio mandou uma mensagem pro Neymar. O Neymar falou, ô Messi, tem como você tirar foto com as crianças? E ele atendeu as crianças super bem ali. Super gente boa. E eu tentei, tipo, chegar já gravando alguma coisa com ele. Só que, tipo... Chegou surpresa. É, então, se eu estiver num momento que eu tô cumprimentando as crianças, tirando foto e ver um cara do nada que eu não conheço gravar assim, eu vou ser simpático, eu vou falar, pô, beleza, tal, mas só que eu não vou dar uma entrevista ali porque não foi nada combinado, enfim. Aí vai que é uma cilada, imagina o tanto de gente que não tenta pregar peça com ele. Então, no dia eu fiquei... Catei ficar esperto, né? É, então, no dia eu fiquei pistola, mas depois passou e eu entendi completamente. Porque tem aquela discussão do futebol, porque no canal, eu sou fã do Cristiano Ronaldo, sou palmeirense, torço pro Real Madrid, tipo, a galera não gosta muito, né? Tipo, se usar uma cabeça do Palmeiras no canal, no meu, por exemplo, Fog Notícias, o corintiano já vai lá e fala, é... Clubista, não falou do Corinthians hoje, sei lá o quê. O pessoal não fala assim, você puxa o saco do Cristiano Ronaldo, você odeia o Messi? Tem essa discussão, né? Tem, 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 lógico. O pessoal acha que você tem que odiar um pra gostar do outro. É isso, cara. Eu não odeio ninguém, inclusive eu acho uma palavra muito pesada. Forte, né? É, não tem nem, tipo, é uma palavra que... Mas eu acredito muito nessas palavras de energia e tal. Não tem por que a gente ficar falando essa palavra, porque ela não vai atrair nada bom, entendeu? Faz coisa ruim, né? Eu só gosto mais do Cristiano Ronaldo do que do Messi. Porque hater tem em todo lugar, ainda mais figura pública. Tem, tem bastante. Maior youtuber de futebol do Brasil, um dos maiores youtubers do Brasil. Não adianta, a galera fica esperta com tudo que fala, né? Não adianta. Mano, é, não tem jeito, assim, que nem, por exemplo, aqui você tá me deixando super à vontade, tô feliz de dar entrevista, mas eu não parece, mas eu tô calculando cada palavra que eu tô falando aqui. Que quando a cabeça começa ir pra um lado mais polêmico, quando pode ser uma declaração que pode, sei lá, viralizar, que pode ser extraída dessa entrevista e publicada totalmente fora do contexto, ela pode me prejudicar. Só uma frase que você falou, totalmente nada a ver, né? Bastante. Inclusive, falando nisso, eu vi a sua entrevista lá com o André Henning. Você já falou que o Cacá te auxiliou muito nessa parte, né? Bastante, cara. Lidar com os fãs e tudo mais, né? Principalmente nesse aspecto, não só das entrevistas, é óbvio que eu sempre o vi, assim, eu já, eu sou amigo do Cacá, ele eu posso falar, mano, realmente a gente é amigo, porque a gente troca ideia, enfim, a gente se encontra de vez em quando. Então, por exemplo, já perguntei pra ele, Cacá, quanto podre é isso eu, mano? Quanto eu dei, já pegou não sei quem, que não sei o que não. Mano, ele não fala. Não pode, né? Ele falou, Fred, tipo, mano, você já viu meu nome envolvido em alguma polêmica? Eu falei, mano, não, ele falou, então é isso que eu prezo, mano. Cacá é um pinho, né? É isso que eu zelo, é isso, cara. Assim, ele é muito mais legal do que as pessoas imaginam, porque, mano, ele fala muita besteira, ele fala palavrão, ele xinga, ele zoa, ele faz bullying comigo, mas tudo no bom sentido. Gente boa pra caramba. Demais, cara, uma das pessoas mais legais que eu conheci no futebol. E ainda mais do tamanho dele, né? Tipo, o cara foi o melhor do mundo e hoje em dia, a gente poder conversar assim de igual pra igual é algo que eu jamais imaginei. E faz falta no Cacá na seleção, não faz? Ou você acredita que, quem faria a função do Cacá hoje em dia? Cara, depende, mas tipo, futebolisticamente, você tá falando? Isso. Cara, o Neymar, por exemplo, eu acho que ele tem muito mais recurso que o Cacá. Ele é muito mais inconstante, mas, por exemplo, ele tem muito mais o improviso do drible. Sim. Ele não tem uma arrancada tão forte quanto a do Cacá, mas só que ele tem o recurso do drible, que nem, por exemplo, aquele gol que ele fez contra o Flamengo. É uma baita de uma arrancada, mas só que nos recursos dele, do passe rápido, do domínio com a bola perto do corpo, o drible, o improviso, enfim. Então, se for comparar, mano, eu acho que a gente tá muito bem servido de camisa 10, por exemplo. É óbvio que a gente precisa de uma constância um pouco maior do Neymar. Com certeza. E faz falta, né? Ele fez falta na Copa América, apesar de ser campeão, fez falta. Ele faz falta em qualquer lugar, cara. Qualquer time do mundo que fala, ah, eu não gostaria de ter o Neymar aqui, tá mentindo, velho. Porque é o cara que, que hoje em dia o futebol é tão certinho, às vezes parece que é tão mecânico, Sim. É que às vezes falta um cara que tem esse proviso, que deu uma quebrada ali, que torna o jogo um pouquinho espetáculo mesmo, então faz muita falta. Tanto é que às vezes quem dá muito drible, faz uma graça a mais, que nem o Cristiano Ronaldo, às vezes o Messi, o Neymar, acaba apanhando até lá no campo, né? Sim, sim. A gente não gosta, né? Não, é pessoal. A gente acha que é legal do futebol? É legal, mas vamos, vamos, eu sempre vejo o outro lado. Se eu tô jogando uma pelada também, e o cara começa a fazer umas graças ali, ela realmente não é tão bem-vinda assim. Irrita, irrita, irrita. É ser humano, né? É lógico, acontece, não tem jeito. Irrita demais. Da mesma forma que, é óbvio que o Neymar sempre fala, ah, eu driblo buscando gol, não sei o que, mano, tem hora que não é. Vamos ser sinceros, tem hora que não é. Tem hora que é pra dar uma zoada no cara mesmo. E tudo bem, ele dá uma zoada no cara, porque ele tem esse recurso, mano, e eu já fiz isso, eu já zoei jogando bola, já provoquei, já fui mala pra caramba, mas também já fui provocado, já fiquei irritado, já fui expulso, enfim. Então, faz parte dos dois lados. É legal, né? Eu acho legal essa parte do drible também, saber a hora certa de fazer, né? É, ou não. Faz a hora que der na telha e provoca mesmo. Porque tem uns caras, quando tá perdendo, não tá fazendo drible ainda, né? E a torcida não gosta. Então, aí quem quer bater é o cara do próprio time, entendeu? Se o meu time tá perdendo, e eu tô jogando ali com ele, tô dentro de campo, dentro de quadra, enfim. E ele tá fazendo graça, a gente tá perdendo, eu vou na esculachada. Tem que ganhar, né? Depois dá uma brincada, né? É isso. E deixa eu te perguntar, você sempre pensou em trabalhar com o YouTube, porque você fez jornalismo, né? Sim, sim. Tenho três prêmios jornalísticos. Nossa, até cruzei a perna, que eu sei de nada. E de Desimpedidos faz quatro anos? Faz quatro anos, velho. Foi em março de 2015, tô indo já pro quinto ano, então tamo nessa caminhada aí. Já é o emprego que eu mais fiquei tempo, assim, na vida. Foi o Desimpedidos, por incrível que pareça. E você imaginava que ia ter essa... Quando você se tocou, que você tava grande no Desimpedidos? Quando eu me toquei, primeiro respondendo, eu já imaginava, porque muita gente me pergunta isso. Sim, eu já imaginava. Não nessa proporção, que por exemplo, agora a gente fez o tour da camiseta, tipo, jamais imaginei ter uma camiseta minha da Adidas. Eu vi o vídeo, nossa, aquela fila de galera. É, então, isso eu não vou ser hipócrita de falar isso, eu já imaginei. Mas eu imaginava, sim, um dia ser reconhecido pelo meu trabalho. Sempre pensei em tirar foto com as pessoas, treinava autógrafo desde moleque, enfim. E eu me toquei de que as coisas estavam mudando em Curitiba, cara. Porque a gente foi participar de um evento lá e a gente tava com os maiores youtubers do Brasil na época, assim, o PC Siqueiro, Castanhari, Felipe Neto, o pessoal do Porta dos Fundos. Só os gigantes. E aí a molecada descobriu o hotel que eu tava. E eles foram pra porta do hotel, interditaram a porta do hotel, tiveram que chamar a polícia, a polícia ligou no meu quarto. Jura? Porque a polícia achou que eu que tinha chamado eles pra lá, mas não. Foi alguém que viu entrar no hotel e espalhou a notícia. E aí interditaram lá a porta, aí foi a hora que eu falei, mano, tá acontecendo alguma coisa diferente e é óbvio que a responsabilidade ela cresce junto. E é gostoso, né? Ah, é muito, cara. Eu gosto, velho. É óbvio que tem hora que às vezes você fica meio de saco cheio, que nem foi o que eu te falei. Às vezes dá vontade, mano, de falar tudo, de ser totalmente sincero nas entrevistas. Sim. Mas só que quanto maior o seu tamanho, maior a sua responsabilidade. Então, tipo, você tem que medir as palavras. Tanto pra não ser julgado e tanto também porque você é exemplo pra muita gente, né? Principalmente pra molecada que acompanha o YouTube. Muita criançada, tudo, né? É, então é muito delicado. Mas, enfim, eu sei lidar bem com isso. Ah, é legal. É porque a humildade é o que leva muito a pessoa pública, né? A humildade também leva muito, né? Mas é que assim, cara, é que a palavra humildade, eu não sei se as pessoas perderam um pouco o significado total dela. Tipo, ah, tipo, tem gente que pega e fala ah, eu sou humilde. Tipo, a partir do momento que você fala eu sou humilde, você não está sendo humilde. Entendeu? Então, tipo, você nunca vai ver eu falando tipo, não, eu sou um cara humilde. Tipo, mano, isso pra mim já passa uma soberba. Entendeu? Então, tipo, é óbvio que as outras pessoas que tem que julgar. Sim. Mas eu não acho nem que é humildade. É tipo, mano, é ser humano mesmo. Tipo, não é porque eu tenho um cargo, que eu tenho uma função, que eu tenho sei lá quantos milhões de seguidores, que eu vou tratar a pessoa diferente, entendeu? Sim. Então, é a questão de ser humano, é a questão de respeito de pessoa pra pessoa mesmo. Não é ser humilde, não. É só ser ser humano. Ser humano. Ah, pô, ficou bonito isso aí, hein, mano? Ficou bonito isso daqui. Que isso, mas eu não consigo... Grava essa frase aí, ó. Ficou bonito. Eu não consigo falar certo por muito tempo, mas foi mal. Você viu os indicados ao prêmio de BES esse ano ou não? Cara, eu vi os 10, mas não decorei, não. Só fiquei feliz com um lá. Você acha que ele tem chance, Cristiano Ronaldo, de levar? Ou então, melhor, de ficar entre os três ali da votação final? Cara, entre os três, eu acho que sim. Quem você acha que fica? Tem Salah, tem Frank de Jong, tem De Ligt, tem Messi, tem Mbappé. Tem o Van Dijk, mano. Tem o Van Dijk. O Van Dijk, eu acho que, mano, que ele fica entre os três. Eu acho que ele leva. Você acha que ele leva? Cara, eu ficaria feliz se o Van Dijk levasse. É que assim, tipo, temos só um defensor, né, que foi melhor do mundo, que foi o Carnaval. Então, mas mesmo assim, é óbvio que eu era muito mais moleque, mas eu não lembro dele ter se destacado tanto quanto o Van Dijk, entendeu? É óbvio que hoje em dia você tem muito mais meios de se destacar, você tem muito mais meios das pessoas acompanharem seus jogos, entendeu? Tipo, naquela época, em 2006, se eu não me engano, foi quando ele ganhou, a gente não tinha Instagram, a gente não assistia tantos jogos da Europa. Nem YouTube tinha, né? Não tinha nem YouTube, entendeu? Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente acompanhar, mas eu acho ele um jogador muito completo, cara. Ele é um perigo tanto na área adversária quanto na dele para defender. Seria legal ele ganhar, sim. Você acha que o Messi tem chance de ganhar? Porque ele ficou em quinto na última vez, né, no The Best. Também o Modric ganhou o último, não mereceu, vai, o Modric. Então, é que tá. O Cristiano Ronaldo ganhou tudo e foi o Modric. Eu falava que o Modric não era nem o melhor do Real Madrid. É, eu também falei isso. Imagina o melhor do mundo. É óbvio que o desempenho dele na Copa pesou, mas só que se você for ver tipo o protagonismo para o protagonismo na Copa foi muito parecido com o Cristiano Ronaldo. É óbvio que existe um clubismo dentro de mim. Óbvio que existe, mas porque eu acabo prestando mais atenção nos jogos do Cristiano Ronaldo porque eu gosto de assistir o cara, entendeu? Então, eu tenho muito mais argumento para defendê-lo do que para defender o Messi, por exemplo, porque eu não acompanho tanto os jogos do Messi. Na Juve, teve um ou dois jogos que o Cristiano Ronaldo se destacou. Não foi uma temporada excelente. Não foi das melhores, né? Não foi uma das melhores. De longe, assim. Até porque a primeira dele na Itália também... É difícil, cara. Você ia adaptar tudo. Não só, tipo, o jogo em si, entendeu? É família, é escola para as crianças. É tudo o entorno, né? Tudo tem, tudo interfere, mano. Não é só entre as quatro linhas, né? É, então. Então, cara, se rolasse, seria legal porque assim, eu acho que ele já foi injustiçado umas duas vezes, então eu não acharia ruim se ele ganhasse de forma injusta também. Você ousa falar quem que vai ficar no lugar de Messi e Cristiano Ronaldo na disputa mundial? Porque hoje em dia os dois são os mais fortes, né? Do mundo inteiro. Só é a briga, né? Do futebol. E há 12 anos, cara. Muito tempo. Assim, eu acho que, mano, que vai ficar muito sem graça. Quer dizer, não sei se é sem graça, entendeu? Porque, tipo, até que ponto é legal você ter só dois caras dominando o futebol mundial há 12 anos, entendeu? Tipo, eu fico feliz por me sentir privilegiado de viver nessa época. Assim, é muito legal. Tipo, quando eu tiver meus filhos, meus netos, eu vou falar, nossa, tinha dois caras que, mano, todos os anos não tinha discussão quem era. O máximo, a maior discussão que sempre tinha era quem vai ser o terceiro. Nunca questionaram quem seria o primeiro ou o segundo. Sempre questionavam quem seria o terceiro. Então, eu acho muito difícil, cara, de ter dois caras com uma hegemonia tão grande. É, então, tipo, cinco bolas de ouro cada uma, cara. O próximo da fila, eu queria muito que fosse o Neymar, cara. Eu também. Eu acho que tá cada vez mais próximo dele merecer isso, mas é óbvio que ele tem que abrir mão de uma série de coisas, assim. Enfim, tem que ter um pouco de sorte também, não é só preparo, mas é aquela coisa que o Cristiano Ronaldo fala. Quanto mais trabalha, mais sorte você tem. Então, eu queria muito que fosse ele, mas aí tem um Mbappé que pode crescer bastante. Tem o De Bruyne, que é um cara que tem uma técnica. Até agora os saqueiros também aparecendo bastante, né? O Van Dijk, o Delete. Sim, é, então. Eles são novos, esses caras. O Delete é? Tem 19. Tem 19, é, então. O Van Dijk tem que tem 26, 27. O João Félix, por exemplo. Jogou muito, hein? Com 19 anos, já tá mostrando um potencial grande. Então, cara, tô ansioso aí, mas apontar, assim, tipo, ah, quem vai ser? Tipo, ah, mano, posso falar, assim, o Neymar, o Mbappé e o João Félix, entendeu? E o De Ligt, pra ficar, tipo, mais ou menos nesse parâmetro do Van Dijk, então. E eu tava vendo no sábado, você transmitiu pela primeira vez um jogo do Cristiano Ronaldo. Você comentou, né? Foi, foi. Pela primeira vez. Você gostou do jogo? Cara, gostei do jogo, bastante. Foi bem legal. O Cristiano Ronaldo jogou nada, mano. Jogou nada, né? É, tem hora que, mano, realmente, eu já assisti alguns jogos do Cristiano Ronaldo em loco. Tem jogo que ele realmente não faz nada. Da mesma forma que o Messi também não faz nada, entendeu? Não é o Salvador, né? Todo jogo joga bem, não tem como. É, eu já vi o Cristiano Ronaldo fazendo vários gols. Normalmente, quando eu tô em loco, eu sempre dou sorte pra ele. Já devo ter visto uns quatro, cinco gols dele ao vivo, mas realmente ele não jogou nada. E pra mim foi uma situação diferente, né? Porque eu já tenho uma linguagem meio diferente. Assim, eu sou jornalista de formação, eu já trabalhei como jornalista, mas hoje eu não me vejo mais nesse papel de, tipo, de informar, sabe? Mano, pra mim não tem graça. Eu não acredito mais nisso. Então, é óbvio que pra quem tá acompanhado a assistir transmissões mais tradicionais, talvez assuste. Fala, tipo, mas como assim? O comentarista tá torcendo pro gol de um cara. Mano, isso sou eu, entendeu? Não vou chegar lá e falar tomara que tenhamos uma bela partida. Não, não, tomara que tenha gol do Cristiano Ronaldo e o resto eu não tô nem aí, mano. Hoje o dia o povo gosta, você tem que ser como você na vida real, né? Isso que o povo gosta, né? Você brinca, fala palavrão, essas coisas. É, não, assim, palavrão desde que ele não seja, tipo... Porque é um programa animado, né? O Fred mais 10, tudo. É, não, o palavrão... Tem como você fazer um negócio muito sério. Sim, não tem como. Não tem como. Ah, eu não consigo fazer alguma coisa muito séria, entendeu? Pode ser que mais pra frente na minha carreira, mas hoje eu não me vejo fazendo isso e nem tenho essa ambição pra falar a verdade de fazer algum programa mais sério porque eu acho que eu não vou conseguir me comunicar do jeito que eu acho legal. Mas essa parada do palavrão, eu acho que ele aproxima também, entendeu? É óbvio que tem palavrão que é muito feio. Tipo, mano, eu não gostaria que, por exemplo, um filho meu que tiver sete anos falasse os palavrões que eu falo. Que eu acho feio, entendeu? Dependendo se ele usar isso na escola, com um amigo... E criança grava justo o palavrão, né? Lógico que grava, cara. Então, eu assumo e entendo que realmente não é legal. Mas o palavrão, ele aproxima também porque você mostra que você é uma pessoa comum porque todo mundo fala palavrão. Sim. Então, se eu estiver lá com uma postura Ah, não, não falamos palavrão lá, né? Não vou estar sendo eu. Exato. Agora, pra encerrar aqui, vou fazer um bate-bola bem rápido. Vamos. Seleção hoje em dia. Vou dar dois nomes por posição. Certo. Você vai ter que falar isso e se quiser justificar você pode justificar. Mas é titular. Titular final da Copa do Catar. Mas imagina que vem em 2022 e é agora. Entendi. Tá acontecendo agora. Imagina que o cara vai estar velho lá em 2022. Não é agora. Tá acontecendo agora. Ah, tá. Entendi. Não é pra, por exemplo, o Daniel Alves não vai estar com 47. Não, ele vai estar com a idade de hoje. Entendeu? 47. Alisson ou Ederson? Alisson. Rafinha ou Daniel Alves? Daniel Alves. Felipe Luiz ou Marcelo? Marcelo, cara. Marcelo, né? Marcelo. Eu acho o Marcelo craque, velho. É o único lateral craque que eu já vi jogar na vida. Pedro Jeromel ou Thiago Silva? Cara, eu vou de Thiago Silva, mano. Essa foi a mais difícil até agora. Essa foi a mais difícil, né? Mas eu vou de Thiago Silva por conta do histórico, por conta do sentimento que eu acho que ele demonstra pela seleção e por jogar futebol. Ele tem a cara da seleção, né? Uma vez eu encontrei ele eliminado pro Real Madrid e, mano, o cara tava desolado. Ele e o Marquinhos. Se a próxima tiver o Marquinhos, eu já coloco o Marquinhos independente do outro. Mas quem que era com o Marquinhos? O Marquinhos e o Dedé. Marquinhos, mano. O Dedé é um monstro, queria muito ele no Palmeiras. Ia ser mito mesmo. É isso, mas... Mas eu vou de Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. Agora tem um jogador do Palmeiras, eu quero ver o que você vai preferir. Fernandinho ou Felipe Melo? Melão na cabeça. Na cabeça, né? Mano, cada dia mais a chance de eu ter uma tatuagem do Felipe Melo, ela cresce incrivelmente. Porque ele, mano, porque ele me representa, cara. Eu já falei isso em algumas entrevistas que é óbvio que ele já deu umas cabeçadas, já fez, mano, umas cagadas. Acontece porque é do temperamento dele, porque ele joga, mano, de uma forma intensa o tempo todo. Então, uma hora de, mano, de ter uma bala perdida e pegar alguém é... É um xerifão, né? É muito, 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 muito grande. Coutinho ou Paquetá? Lembra que hoje em dia o Coutinho jogando... Hoje em dia agora, né? Não, o Coutinho, o Coutinho. O Coutinho, né? O Paquetá, eu acho ele... Eu acho que talvez a longo prazo talvez ele até passe, porque eu acho que ele tem mais preparo físico, ele tem um tamanho maior, ele tem uma visão de jogo similar ao Coutinho, talvez ele até passe, mas hoje o Coutinho. Coutinho, né? Richardson ou David Neres? Então, mas aí tem que pensar quem são os outros, né? Richardson ou David Neres? Esse ficou legal. Cara, como eu tô usando muito o critério de ter vontade de estar ali, eu vou pelo Richardson. Pelo Richardson. Não que o David Neres não tenha. Ele tem muita vontade, entendeu? Mas só que o Richardson, acho que ele conseguiu deixar isso um pouco mais claro, entendeu? Naquele momento da convocação. Eu conheço os dois pessoalmente e o Richardson, tipo, é um cara que, mano, tá muito feliz de estar ali, entendeu? Tipo, ele representa a gente que ele é um moleque brincando de jogar bola na seleção brasileira. É, o que você falou, mas até nas entrevistas ou pós-jogo também, ele é molecão, né, cara? É muito legal. O David Neres também tem as mesmas características, mas por muito pouco eu vou pelo Richard. Certo. Neymar ou Dudu? Pra complicar. Alguma tem que complicar. Não, Eduardo que me perdoe, mas já mereceu bastante uma convocação pra seleção. Esse ano tem feito boas partidas, mas não a ponto de ser convocado, então eu vou no Neymar sem dúvida. Se bem que o Eduardo está em atividade e o Neymar não. Você falou, gente, se a final fosse hoje. Se a final fosse hoje era o Dudu, porque o Dudu tá jogando e o Neymar não. Já conseguiu desviar, hein? É, porque senão eu ia ficar com a menos. Falta dois jogadores só, duas posições. Firmino ou Everton Cebolinha? Mas essa já é a posição de nove? É, né? Não, a posição de nove vai ser do Gabriel Jesus. Tá. Porque o Firmino às vezes até ele joga pelo lado ali no Liverpool também, ele consegue cair um pouco pelo lado. O Klopp às vezes faz uma mudança. Cara, eu vou de Firmino. Vai de Firmino? É, então, porque esperamos que essa ascensão do Cebolinha seja, mano, que dure muito tempo. Mas, se tivesse que jogar um cara que teria mais... Mano, não sei, isso é difícil, hein, mano. Complicada, né? Eu fiquei na dúvida também. Difícil, cara, porque o Cebolinha jogou muito melhor na Copa América. Então, talvez ele esteja funcionando muito melhor. É, hoje em dia. Hoje em dia. Vou de Cebola, então. Vai de Cebola? Vou de Cebola. E agora a última, Gabriel Jesus ou o Gabigol, que tá marcando muito gol também hoje em dia. Difícil, hein, cara? Complicado. Muita gente tá falando que o Gabigol merece uma chance. Agora o Gabriel Jesus pegou dois meses de punição, né? Muito provavelmente ele vai ter. Quem se convocaria? Caraca, mano, essa eu acho que é a mais difícil. É, porque, por outro lado, o Gabriel Jesus jogou mais na seleção do que o Gabigol quando foi convocado, né? É difícil. Mas assim, eu acredito muito na estrela, tá ligado? Tipo, eu já joguei muita bola na minha vida e tinha a fase, mano, que a bola, sei lá, batia na orelha e entrava. E eu acho que o Gabigol tá nessa fase. Tá. Então eu acho que, tipo, ele iria muito mais confiante e gostaria de demonstrar muito mais serviço do que o Gabriel Jesus, que já tá numa questão mais... já tá mais... Não acomodado, já tá mais tranquilo com relação à seleção. Então o Gabigol vai vir com a faca nos dentes. Então se afinal fosse hoje, o Gabigol acho que ia dar mais a vida do que o Jesus. É. Então eu vou de Gabigol. Ele tá numa ótima fase, né? Tá marcando muito gol. Melhor jogador, eu acho o Jesus. Mas hoje é o Gabigol. Entendi. E agora uma última curiosidade só. Camisa 10 do Palmeiras. Se eu pudesse recontratar... Mas eu vou colocar aposentado também, tá? Aposentado também, vai. De Jauminha ou Valdívia? Valdívia. Valdívia? Eu também sou fã do Valdívia, cara. Valdívia, eu sou muito fã, cara. Tem muito do torcedor palmeirense que não gosta dele. Não gosta, né? Mas eu gosto muito, cara. Tanto da personalidade... El Mago. Quanto... Mano, quanto da visão de jogo dele. Eu acho que não tem nenhum jogador com as características dele, assim. Sim. Então eu queria muito o Mago de volta. E eu também me identifico por conta da história de eleição também. Ainda pode vir, né? Não pode? Não aposentou ainda, tem tempo. Infelizmente, acho difícil. Ia ser legal o reforço, hein? Cara, pra mim, assim, mano... Eu já ia comprar a camisa 10, mano, no primeiro dia. Se tivesse fila pra comprar a camisa 10, no primeiro minuto, já. Eu estaria lá. Mas eu acho muito difícil... Fredão, obrigado, cara. Valeu, tô agindo. Prazer disso, mano. Primeira entrevista aqui, ó. Já com o Fred, cara. Primeira entrevista do canal? É? Ah, então vai ser disparadamente a entrevista mais vista. Tomarem mesmo. Tomarem mesmo, viu? Mas obrigado, viu? Valeu mesmo pela força. Gente boa pra caramba, viu, galera? E mais uma vez agradecendo o NWB por ceder o Fredão aqui. É isso, por ceder, né? Parece que a gente... Ceder alguns minutos. Ceder alguns minutos. É minha mãe. Vai lá, filho. Vou devolver agora, vou devolver. Vou entregar de volta. Valeu, gente. Me sigam lá no Instagram e se inscrevam no Desimpedidos também, youtube.com.br Desimpedidos. Valeu, galera. Falou. E aí E aí